Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista está em uma cartilha que explica cada ponto do texto. A proposta do Ministério do Trabalho está em tramitação na Câmara, nas versões digital e impressa. Uma cartilha com os principais pontos da proposta de modernização das leis trabalhistas está disponível para quem quer entender melhor o projeto de lei do governo. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a ideia é explicar todas as mudanças. A cartilha tem o objetivo de explicar ponto a ponto da proposta para assegurar ao trabalhador que os seus direitos não serão revogados. A nossa proposta é pró-trabalhador porque permite ao trabalhador, através das convenções coletivas, escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir de seus direitos. Para o ministro, o projeto de lei vai dar mais segurança jurídica às convenções e acordos coletivos de trabalho. A cartilha explica 13 pontos, como férias, trabalho remoto, seguro-desemprego, participação nos lucros e banco de horas. A nossa cartilha explica como a convenção coletiva poderá deliberar a respeito da representação do trabalhador por estabelecimento de trabalho. A cartilha, com 26 páginas em formato de perguntas e respostas, está disponível na internet, no site do Ministério do Trabalho. O trabalhador também pode requerer o material na sede do Ministério ou nas superintendências regionais da pasta. Reabilitar os egressos do sistema prisional. Esse é o objetivo do projeto Começar de Novo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, assinaram um acordo de cooperação técnica para a expansão do projeto. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Claudiano foi condenado a 12 anos de prisão, mas há 10 meses tem mantido o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus. Abracei essa oportunidade com um exidente, porque as coisas não estão fáceis, estão difíceis. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na Fundação de Amparo ao Trabalhador do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre com orgulho sua jornada de trabalho. E enquanto recebe ou registra documentos, ele sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero montar minha família, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres que saíram dos regimes aberto e semiaberto e agora estão inseridos no mercado de trabalho. A FUNAP é a última esperança deles, que é uma luzinha no fim do túnel. Porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso. Que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. Para que exemplos como o do Claudiano se multipliquem pelo país, o governo federal vai investir 30 milhões de reais no projeto. A meta é beneficiar mais de 15 mil detentos com qualificação profissional. O projeto Começar de Novo, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, existe há oito anos e é modelo de reinserção de presos. É um programa que prova que o ser humano tem sim capacidade de recuperação. Para Gilmar Mendes, a iniciativa sinaliza o compromisso do governo federal com a população encarcerada. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os regressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania. Representantes do setor da aviação estão reunidos até domingo no Rio de Janeiro para discutir mudanças no setor aéreo. O governo federal, empresários brasileiros e estrangeiros discutem estratégias para dinamizar o mercado, promover negócios e fortalecer a aviação na América Latina. E hoje o presidente da EmbraTour esteve na feira e comentou sobre a importância do mercado latino para impulsionar o turismo brasileiro. A integração com a América Latina aumentou muito. O Brasil está muito mais integrado e nós queremos promover cada vez mais para atrairmos mais latino-americanos. Este verão foi muito bom. Nós tivemos mais latino-americanos. Houve uma queda na renda de uma parte dessa clientela, mas trouxe muito dinheiro para o Brasil. Modernizar e ampliar o atendimento para conquistar mais espaço no mercado. Com essa meta, os Correios vêm anunciando novidades. Uma delas é a oferta de serviço de telefonia móvel, que já funciona em São Paulo. E agora contam também com o serviço mais barato de armazenamento e distribuição de produtos para micro e pequenas empresas de comércio eletrônico. Para o químico Igor Ramon, o reconhecimento dos clientes foi um caminho natural ao esforço para realizar o sonho de abrir o próprio negócio. Mas acabou esbarrando em um problema. Como atender aos crescentes pedidos de sua loja virtual de tintas para cabelo com a estrutura de uma pequena empresa? A maior dificuldade do e-commerce é o espaço físico, que é limitado, e o número de funcionários, que são poucos. Então, se você vende muito, você não consegue entregar os pedidos. E fora o tempo que você gasta. Para que empresas como essa no Distrito Federal tenham acesso a uma solução logística mais barata e de alta tecnologia, os Correios oferecem o serviço de armazenagem e distribuição para pequenas e micro empresas do comércio eletrônico. Já são dois centros operados pela estatal e outros quatro devem ser inaugurados ainda nesse semestre. Contando com uma solução completa de logística e uma redução no preço do frete que pode chegar a 50%, o Correios Log se torna uma ajuda e tanto para as empresas menores. A gente recebe, confere, armazena isso e faz o atendimento dos pedidos. Então, a cada venda pela internet, em qualquer lugar que ele faça, inclusive pelos vários canais de venda na internet que ele tenha, tudo isso chega aqui no armazém e aí sim nós retiramos da nossa estrutura de armazenagem, empacotamos, imprimimos as etiquetas, fornecemos as embalagens, inclusive, e colocamos isso no fluxo de distribuição do próprio Correio, inclusive. E para o Igor, essa parceria não poderia vir em melhor hora. A gente está crescendo a partir desse momento que a gente começou essa integração com os Correios. O governo federal decidiu reduzir os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. Essa redução se deve à queda da taxa básica de juros da economia, que vem caindo nos últimos meses. Segundo o governo, essa é a primeira redução desde a criação do teto de juros em 2008. O percentual caiu de 2,34 para 2,14% ao mês. A medida vai permitir, por exemplo, a migração de dívidas mais caras, como as de cartão de crédito, para uma modalidade mais barata. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto